Nosso Banrisul Público, né, que patrocina o esporte, o Inter, o Grêmio e todos os clubes do Interor do Grande e outros esportes também, né. Estamos numa luta de forma conjunta. Privatiza não, né. Privatiza não. Estamos aqui hoje para comemorar os 10 anos da Rádio Granal. Cuidados, como patrocinadores do programa do REC, estamos chegando aí. Para falar um pouco do Banrisul Público também, né. É isso, vamos falar um pouco do Banrisul, da nossa atividade enquanto sindicalista. Como patrocinador também acho que é importante a gente estar presente e tocar o tom da questão da defesa do banco. Uma grande honra estar para nós, dos bancários e bancárias do Grande do Sul, representados aqui no dia a dia dessa rádio, que já está fechando 10 anos, cada vez maior, cada vez melhor. Muito honrados em estar aqui participando hoje. O companheiro Carlos Simon aí também, que fez parte da história do nosso Sindicato dos Bancários também, né. Eu trabalhava no Unibanco, ali naquela travessa, a Rua da Praia, no 7 de setembro. E fui convidado pelo então Filipe Nogueira, o Filipão, que Deus o tenha, para participar de uma eleição do Sindicato em 1987. E eu, como funcionário de banco privado, comecei a liderar o movimento, juntamente com o Alfeu, que tem como lá, que também era companheiro do Unibanco. Então, ingressamos na chapa, no MASB, ganhamos a eleição e depois eu fiquei no Sindicato dos Bancários, algumas lutas como diretor de vários departamentos, com grandes companheiros. Sem dúvida alguma, o Banco do Sul já é, de anos, um parceiro da Federação da Lucha. Hoje está consolidado como um dos grandes incentivadores, um dos grandes patrocinadores do futebol do Lucha, especialmente do interior. Tem um projeto envolvendo aquelas equipes que participam das competições de âmbito nacional. E, efetivamente, isso traz também uma segurança em termos de investimento. Joga bola, jogador, joga bola, coro-condor. Joga bola, jogador, joga bola, coro-condor. Tem que se associar, importante, é o trabalho de formiguinha. O sindicato aposta no esporte, tanto pela importância do esporte como cultura, como também a questão do esporte como símbolo de construção coletiva. Nem o Ronaldinho Gaúcho ganha campeonato sozinho. Música Música